Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Seguimos avançando aqui na nossa série mais uma partida de 10 minutinhos aqui no chess.com Eliana Plays, tem nome de fliperama, vamos lá, peão do centro, peão do rei jogado, opa, C3, C3, ah, tomou, beleza, foi pra escandinava as avessas aqui A escandinava é quando joga D5, né, e toma e tudo mais. Pessoal, o lance instrutivo aqui é jogar cavalo C6, né? Vocês querem o lance instrutivo ou a variante milk? É, a variante milk é boa também, viu pessoal, é boa Vamos ver se vai funcionar aqui, né, na escandinava funciona bem, mas aqui eu tenho minhas dúvidas Eu vou tentar jogar a variante milk aqui Se ele jogar esse, aí eu vou ter que jogar esse, porque ele vai estar ameaçando o check aqui e tomando lá, né Eu vou tentar a variante milk aqui Vamos ver, A5 A ideia desse lance é jogar A4 e não permitir dama A4 depois que eu jogar cavalo C6 É uma ideia um tanto quanto esdrúxula, que eu jogo de brancas contra a escandinava, mas aqui eu tô de negras com tempo a menos Eu não sei se vai funcionar a variante milk Bom, aqui H6 pra evitar bispo G5 Sim, eu sei que parece que meu desenvolvimento tá bem precário e na verdade tá Mas, é... Com boas ideias, né? Que lance estranho foi esse? Esse lance foi bem estranho Não sei se esse lance foi bom, mas ele de uma maneira refutou o meu A4 aqui Será? Ai, essa foi boa Tá bom Vambora Tô na dúvida se eu tomo com esse ou tomo com esse mesmo e perco o rock Tem um pião a mais? Não tenho? Não, não, não tem um pião a mais É... Esse lance aqui a gente troca Ele vai rocar Vou desenvolver o cavalo Bom, né? Não me parece tão promissor, né? Esse lance aqui acho que me parece um pouco mais promissor Tô bem na dúvida pra ser sincero O que que vai mudar? Fica uma lição, viu galera? Ele tentou que eu fosse capivarar aqui, ó Vamos lá Vamos supor que eu jogo aqui de bispo E aí eu capivarei aqui o pião, né? Ou se eu jogar aqui E aí eu fico preso, né? Eu achei que ele... É, ele tá se arriscando demais aqui agora, né? Eu acho que ele tá se arriscando demais aqui Porque agora eu começo a atacar o pião Tudo bem que ele vai fazer o rock Eu já entendi o que ele tá aqui tentando fazer aqui Mas tudo bem O natural é tirar o cavalo aqui, né? Mas ele vai rocar já Ele vai rocar Cheque é interessante Antes de jogar o cavalo, né? Porque aí ele não pode jogar de bispo Ou pode Não, eu tenho dama C1 Não, não tenho dama C1, cheque Mas aqui eu não posso cravar o bispo dele com o bispo B4 Ah, eu cravo o bispo dele Tá, então ele não pode jogar bispo D2 Mas se ele jogar C3 Bom, ele perde essa casa do cavalo O que também não é exatamente um problema pra ele, né? Ah, mas aí eu tenho esse, né? E aí ele tem dificuldades de rocar Mas aí eu tô pendurando em C7 Tenho que ver se eu quero exatamente jogar dessa maneira Bem arriscado Mas eu até gosto Porque aí tá caindo em C4 com o cheque, né? Não sei se isso é bom Porque ele joga rei D1 Ameaça ganhar minha dama Bispo E6 é complicado Não, eu não posso tomar em E4 Eu tenho que desenvolver o cavalo E tal, vou jogar com o peão a menos Pra ele estar com o rei no centro Aceito Vamos jogar isso Vamos gambitar um peão Ele preferiu jogar com o cavalo Ok, eu não tenho esse lance aqui agora Eu tenho, né? Eu gosto muito desse lance Se ele avançar eu troco, né? Depois eu tiro o bispo Passo o bispo pra cá Eu troco de lugar o bispo com a dama Eu acho que tá bom Seis minutos Rafa, cuidado com o apuro de tempo, né? Cuidado com o apuro de tempo Eliana plays Que raio de lance foi esse? Ele tá atacando aqui em F7 Isso eu entendi Mas ele se autocravou E se eu jogar F6? O que ele vai fazer aqui? Cavalo D3, talvez? Mas aí eu tenho É, talvez cavalo D3, né? Não, mas aí eu fico bem Eu tomo, o bispo toma Cavalo toma, o bispo toma Tô atacando o cavalo dele É O que ele vai fazer contra esse lance aqui? Sinceramente, ele não tem damasheque? Ele não tem bispo cheque? Cara Eu acho que ele se complicou aqui Vamos ver É bem arriscado jogar Eu tô expondo o meu rei Mas Se eu tiver jogando errado Ele vai merecer a vitória Se ele souber castigar isso Porque eu não tô enxergando Como é que castiga isso Tudo bem A3 vai Aí o bispo toma Ele toma Com cheque, né? Aí ele toma aqui E eu tô cravado É, talvez A3, né? Mas aí eu acho que eu tenho esse Tá, cavalo por C6 Daí talvez Bom, vambora Dama atacada Ele tem que continuar Protegendo esse peão Porque eu tomei a Santomai E tomar o peão, né? Tá, esse lance me pareceu bom Mas e esse agora, hein? Tô atacando a torre Tô atacando lá Ele vai me dar um cheque Mas eu jogo o rei F8 E ele não tem mais nada Ele tem que rocar Mas tá caindo aqui o cavalo agora Tá, ele tem essa Eu devia ter visto isso Mas eu tenho essa ainda, né? Atacando aqui Atacando lá Aí ele vai jogar a torre Ele tem problemas aqui, eu acho Ele tá arriscando demais aqui Bom, eu tô arriscando demais, né? Com o rei no centro É... Agora esse, né? Só não faça nenhum lance primitivo Rafa Milk Estamos ameaçando tomar Tudo bem Aqui... Eu acho que eu não tenho outra É... Ah, legal Legal essa sequência dele Foi legal Foi legal Aí o bispo toma Legal Beleza Chega de... Já temos muito material a mais, né? Eu acho que aqui A gente tem que fazer isso daqui E a gente tem uma bela fortaleza Quando ele atacar a minha dama Eu não vou tomar espião Porque eu não quero abrir Linhas de ataque Talvez eu tome esse Feito We have a deal Ele pode tomar aqui Mas não se pode querer tudo, né? Eu tinha que ter jogado B6 antes, talvez É... É... Tinha que ter jogado Esse aqui foi um erro Porque agora ele vai ter um ataque muito forte aqui, né? Hum... Aí? Tá... Nunca é tarde pra jogar um B6 agora B6, é... Ele toma aqui, né? É... Eu acho que eu tenho que jogar aqui Também tem um lance legal aqui Que é esse, né? Ele toma... É... Mas eu não tô ameaçando nada Certo Cavalo vem pro jogo Finalmente minhas torres querem jogar Ele vai ter um ataque bem chato Mas também não se pode querer tudo Ah... Dama H5 Cavalo G6 Ou rei G7 Mas acho que cavalo G6 Dama G6 é legal aqui A gente vai pro contra-jogo na coluna G Bora É... Era isso que eu tinha que fazer mesmo Agora a gente ameaça checkmate Protege o peão E ameaça jogar aqui O nosso B6 Que a gente tanto quer Aí? Eu não posso tomar simplesmente? Posso, né? Ele tem check aqui em C4 Eu saio, né? Tô ameaçando lá Se torre toma É... Mas ele vai ter um ataque em F6 Cruel, né? Acho que não vale a pena nada disso Joga sólido, Rafa Pouco tempo no relógio Joga sólido Guarda isso na manga Você pode fazer isso depois, talvez Agora não é hora disso Vamos prevenir a entrada da torre Não é hora de ganhar mais material Já tem muito a mais Uma peça aí Vamos lá Peça atacando aqui A dama Cavalo vai chegar em H4 É, é isso aí Torre na coluna E É, agora a coisa Ficou legal, né? Agora ficou legal Ele controlou a casa de H4 No entanto Atacou aqui em C7 também Acho que vale a pena defender E trazer outra torre pro jogo Certo Aqui tá defendido Pode jogar um torre G8, né? Começar a... É continuar Atacando as ideias de mate E sempre com esse tema aqui no ar, hein? Tomar cuidado aqui o adversário com esse tema Três minutos Tá bom Vamos ameaçar o mate Se ele jogar esse lance Eu tenho esse Seguido desse Não, é muita ousadia, né? Esse lance não me ameaçou nada, na verdade O peão tá cravado Na verdade, enfraqueceu bem Toda a estrutura dele de defesa E eu acho que aqui H5 é destruidor, né? Ele vai jogar H3 Mas agora eu tenho o cavalo H4 também Tudo chegando É, eu entendi que ele vai ter algum ataque por aqui Aqui tá bem defendido Esse direto não é bem legal Porque eu tô ameaçando tomar aqui Hum... Não exatamente... É... Calma, calma, calma É... Não sei se eu tô ameaçando isso ou não É que como a gente tem material a mais E pouco tempo no relógio Talvez seja bom, né? Mas eu acho que esse lance primeiro também É bem firme, né? Ele não tem como me castigar aqui Tem? Acho que não Vamos Vai Aí Ok Hum... Ele abriu um ataque pra cima de F6 Muito bom, muito bom, muito bom Como a gente faz aqui agora Puxa Puxa, esse foi bom Eu não vi esse lance O F6, ele vai jogar torre por E6? Não Muita ousadia Aí Ele não pode me tomar ainda Porque ele leva mate Como é que eu faço pra defender aqui Rapidamente? Um minuto e trinta e oito Isso aqui tá perigoso Eu vou ter que deixar ele tomar aí, né? Ah, mas é que tá caindo o Bispo, né? Entendi Vou ter que deixar ele tomar aqui Jogar isso aqui é bem arriscado também, né? Eu já sei Eu vou jogar aqui mesmo Ele vai tomar de peão Não pode, se ele tomar de dama a gente troca Ah, eu vou devolver algum material aqui Não deve ser o melhor lance Mas eu tenho que jogar qualquer coisa e Pelo menos esse lance me permite Talvez lutar pela coluna Eu tenho um contra-jogo aqui Eu sei disso, mas No momento eu tenho outras preocupações, né? É, eu acho que é isso Eu devolvi o material A gente vai pra um final Eu tenho dois peões a mais São Bispos de cores opostas Mas pelo menos eu ganhei Tempo, né? Pra jogar Aqui tá atacado Tomar lá, né? Aí Tá bom Vai ser uma loucura esse final aqui Vai tomar de bispo? Tô tudo em casa clara, hein? Esse bispo não vai me dar nenhum descoberto Poderoso aqui, não Mas eu acho que é bom Torre 5 Ele tem que jogar aqui Torre na sétima Eu vou ter que jogar esse, né? Eu vou ficar meio cravado Daí eu volto a outra torre Tiro o bispo Tá, dá pra jogar 50 segundos Tô ameaçando o bispo dele 44 segundos Vamos pras trocas Eu vou me dar mal aqui 39 segundos Tá arriscado isso, hein? Tá arriscado demais E F7 Eu vou ter que jogar? Não Eu vou ter que jogar Torre G6 aqui Ele foi pra isso, é? Vamos lá Eu vou jogar assim, talvez? Caraca, tá perigoso isso Ué? O que que ele pendurou aqui? 32 segundos Minha C e essa E esse, claro Acho que eu consigo ganhar isso aqui agora Não sei Tomara, né? Tentar dar mate nele O meu peão tá numa casa clara Isso é bom? Ah, eu não posso dar esse cheque Que eu queria dar Foi ruim Quase que eu vou pendurar a torre aqui Amea C e mate em dois Ele defendeu Vou tentar levar o rei pro jogo Cara 20 segundos Vou tentar dar mate Ali nele Oba Vou deixar o rei cortado Passar o rei pra cá Passar 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 pra cá Deixar o rei cortado Avança Passa pra cá Avança Beleza Escadinha agora Rafa, tudo isso pra finalizar com a escadinha, né? Seu safado Muito bem, galera Uma partida emocionante Por alguns momentos eu achei que Não ia rolar, né? Mas deu certo Eliana Place Visitem Eliana Place Tem um ticket aqui valendo 50 reais em fichas Não tem ficha, é crédito, né? Vamos dar uma olhada aqui na precisão da partida Eliana Place Foi complicado, meus amigos Vamos ver aqui Vamos tirar os aprendizados, né? Muitos erros dos dois lados Provavelmente aqui, ó Muitos erros, muitos erros dos dois lados Vamos tirar aqui o aprendizado Capivarada rolou solto aqui Vamos lá Aqui a gente foi pra essa abertura Até aqui normal, A5, cara Cara, isso foi um convite A capivarada, né? A5, a variante 1000 De negras, né? Na escandinava ainda rola Mas de negras Bom, o computador deu erro Mas tá falando que tá equilibrado ainda, né? O que ele preferia aqui? Cavalo F6 Ou cavalo F6 Cavalo F6 é muito mais natural, assim Joguem cavalo F6 Não joguem o meu A5, né? Mas A5 é o terceiro lance? Não, achei que era Achei que apareceu ali por algum momento Ele veio com o cavalo e aqui H6, cara E pior que é um bom lance, né? Evitando aqui o bispo em G5 E sabe o que é legal dessa abertura? Ela tem um princípio parecido Com o da escandinava variante milk lá É que esses lances parecem muito horrorosos E de fato o computador já me deu dois erros Mas Como é que o computador pode me dar dois erros? Sendo que eu Já não tenho o primeiro lance Cometi dois erros E a avaliação tá 0,3 Que é equilíbrio Que é basicamente o que toda abertura dá de vantagem, né? Então fica um questionamento aí pro Stockfish, né? Como é que você me dá dois erros E não tá um, dois pontos de vantagem aqui pras brancas, né? Então fica aí Até o Stockfish pensa que tá ganhando, né? Isso é que é legal dessa abertura Aí aqui cavalo C6 Bispo toma Ele podia ter jogado alguma outra coisa E aqui o natural é tomar de B Mas de D ele gostou Deu como melhora Finalmente alguém concordou com uma E esse eu achei que era ruim mesmo, né? Olha aí que coisa Quando eu acho que é bom o Stockfish dá erro Quando eu acho que é ruim ele fala é o melhor Tá bom Vai ver que é assim que se joga xadrez Bom, aqui tinha Bispo P6 Rodema E7 Acho que tá de bom tamanho Ele evitou as trocas E aqui tem o QF5 Legal esse F5, hein? Porque cavalo F6 Tem o inconveniente dele rocar E aí se eu tomar esse peão Eu vou ter problemas aqui Eu tô mal desenvolvido F5 já não traz tanto esse problema Porque eu vou ter de guarda-chuva um peão Que é defensável com o cavalo F6 F5 realmente era o lance a ser jogado Dama B4 É um convite à loucura, né? Aqui montanha russa Irá acontecer com certeza Bispo D6 Até aqui tá legal Ele veio com esse lance de cavalo Levou o F6 Por que F6? Em precisão por quê? Ele fala o quê? Cavalo F6 Cavalo F6 é melhor que ganha peça Não, mas tudo bem É porque ele tem aquele A3 lá Que eu comentei, né? E ele não jogou esse lance É, ele teria alguma possibilidade De contra-jogo aqui com A3, né? Eu falei que eu ia jogar dama D4 aqui, né? E ele tem saída? Tem Tem cavalo F3 Aí eu tomo aqui, talvez Ou jogo dama C4 mesmo Deixo a dama atacada Ou vai pras trocas Enfim Ele tem recurso, né? Mas aí ele jogou esse bispo D2 De fato ficou com uma peça menos Ficou com uma peça menos Mas aonde que eu comecei a jogar mal aqui? Esse bispo aqui, beleza Ele me atacou, tomei C2 Aqui ainda não tá ruim Ah, foi o meu rei F8 que foi ruim? Não, cara Eu acho que tá bom ainda aqui, né? A gente ainda tem uma forte vantagem aqui Mas em algum momento da partida Ele vai ficar melhor, não vai? Ah, então Esse lance eu desgostei, né? Porque ele começa a ter um contra-jogo muito forte Mas eu não sei se ele ficou melhor nessa partida ou não Acho que não Aí aqui o cavalo veio pro jogo Peão toma, peão toma Dama H5, dama cobre É, eu acho que a gente administrou bem a vantagem Tem um bispo H3 aqui bem forte Eu fui pra esse bispo D5 E aqui de fato, bispo por F3 Parece legal, mas eu acho que não funciona, né? Não funciona Foi legal não ter jogado, né? Ele vai ter um contra-jogo muito forte aqui Porque ele pode defender o mate Mas agora abriu a coluna F, né? Por isso que eu não quis jogar Esse bispo por F3 Por isso B6 aqui, ó Legal, foi bem instrutivo E aqui tá melhor, né? Será que eu fiz alguma besteira daqui a pouco e ele ficou melhor? Vamos ver aqui G4 Cara, até aqui tá legal H pro G4, jogou tudo por água Ah, é H pro G4 ele abre a coluna F Aqui eu acho que ele fica melhor, né? Vocês viram? Vai de 5 pontos Eu acho que aqui ele fica melhor, hein? Aqui, aqui foi a capivarada Cavalo H4 era a melhor, né? Engraçado que quando eu calculei o H5 eu falei isso, né? Falei cavalo H4 Até depois eu decidi jogar outra coisa Porque eu falei aqui ele vai jogar isso e depois joga o cavalo H4 Falei, só troquei a ordem Não, aí veio essa cajadada A hora que ele jogou isso eu tomei um susto, rapaz E eu ainda tô melhor, segundo a máquina Mas é difícil Eu achei o melhor lance aqui, bispo E6 Legal Ele jogou rei H2, jogou bem, né? E aqui eu joguei o que? Bispo D5 Aqui eu sabia que eu tinha feito besteira Eu tinha um minuto aqui Eu gastei um minuto pra fazer esse lance Mas aqui foi pra igualdade, né? Então eu não fiquei pior aqui Talvez depois, vamos ver Aqui eu defendi com torre G6 Foi emocionante essa partida Aqui eu tinha que jogar torre por G5 Aí eu fui pra uma capivaration Não, não diria que isso é um erro, né? É, talvez torre... Não, é um erro assim Torre por G5 Torre por F6 Rio G8 É, eu tinha que me livrar, né? Desse peão perigoso aqui Porque agora ele ficou com esses dois peões passados e conectados De fato foi um erro Mas ainda assim o computador tá sendo generoso E esse lance ele fala que foi errado Então agora sim, pela primeira vez na partida Começa a ficar pior Olha, ele tá virando jogo aqui Tem um torre F4 Que pode me complicar aqui Foi o lance que ele jogou, inclusive Caraca Aí eu jogo com torre 8 E ele tem um H4 aqui Que é destruidor Ainda bem que ele não jogou Ele veio pra esse cheque aqui Esse cheque não tinha cara de ser bom mesmo Aí rei G8 Bispo por C7 Não, aí a gente tem contra-jogo, né? B5 Torre por G5 É, aí acertamos aqui o lance Aí ele veio pra mais um lance estranho Eu tinha bispo também Não vi nada É, aqui já virou loucura, né? Aqui já virou uma confusão lascada, né? Aí atacamos o bispo Ele tem recurso aqui? Ele tem recurso, cara! Mas, peraí Ah, é porque ele tá me dando mate Uau! Torre G1 é uma defesa que eu não posso tomar o bispo Eu teria que jogar outra coisa Porque aqui ele me dá mate, não dá? Não, porque eu tenho bispo G4 Ah, desconectando as torres Ah não, esse aqui é surreal, né? Olha isso, cara Que loucura O único lance aqui é bispo G4 Senão eu tô levando mate Qualquer outro aqui Ele tem mate E esse lance não vai pro mate Porque uma torre vai ficar empilhada na outra Que loucura Não, isso aqui é bizarro Isso aqui é bizarro E ainda tá empatado? Não, as brancas melhores Acho que é por causa do re exposto, né? Será que eu não vou perder essa torre aí? Acho que eu vou perder, né? Eu vou jogar com uma torre a menos aqui Eu vou jogar com uma torre a menos E o computador fala que tá equilibrado ainda Por causa dos piões passados É, uma grande mentira, né? Por isso o bispo toma E aqui sim eu consigo alguma vantagem Mas não é que eu tô ganho, né? O que ele jogou muito errado aqui? O que ele tinha que jogar? Rei G1 E tomar de torre Ele jogou rei H2 Então tem alguns detalhes aqui Que realmente tornam esse final aqui É, porque agora ele fica com o rei lá no cantinho E aí eu fui pra esse lance que não foi legal, né? Aqui eu falei Eu vou forçar a troca de torre Aí eu vi o bispo, né? Mas aqui eu já não tô vendo nada 27 segundos Aqui eu só tenho que tentar trocar o máximo possível de peças Esse lance ele não gostou também E agora eu já não sabia o que fazer mexer o rei E ele foi pra esse lance Não faça isso Eu não posso dar cheque aqui E o bispo dele tá cobrindo Eu também tô cravado por vários motivos Mas aqui eu já falei isso na série, né? Quando tá caindo o tempo do adversário Tipo aqui, não troca peça de jeito nenhum Dá um jeito aqui de fazer alguma outra coisa O bispo cheque é interessante Porque tenta desviar a torre Tenta alguma malandragem Não sei o que dá pra jogar aqui Ou fica jogando aqui Torre pra cá e pra lá Não sei Mas eu sei que é difícil jogar aqui É desesperador na posição dele Porque mesmo que ele tire a torre Bom, ele cria alguma dificuldade, né? Ele cria alguma dificuldade Eu acho que ele tinha que fazer isso Porque eu não tenho cheque aqui, né? Senão seria fácil forçar a troca de torre e tal Mas é... Então ele errou muito aqui, né? Aqui que ele perdeu a partida Porque eu tinha 20 segundos E talvez não fosse dar E aqui, então... Aí ele facilitou muito Porque agora... Vocês viram como é que foi a técnica? Acho que a gente finalizou a partida aqui E não gastou 3 segundos no relógio Pra jogar até 20 lances aqui, né? A técnica é você colocar Torre numa casa clara cortando o rei Então olha qual foi a estratégia Torre na casa clara cortando o rei Não importa se é imprecisão ou não Aqui não interessa Você tem que ter um plano Que dê pra jogar no pré-move E por que aqui? Para que o meu rei passe por baixo Se eu jogasse aqui O meu rei ia passar Ele escapa, ele entra Então por isso aqui, ó Aí o meu rei vai ficar andando Nas casas claras E a torre tá numa casa clara É claro que ele vai tentar Trazer o rei no pré-move Então em algum momento Você já tira a torre Não importa se o computador Dei imprecisão ou não Eu tô tudo em casa clara E aqui eu tinha a possibilidade De disparar Mas aí a questão é Será que o domate de rei Torre em 18 segundos? Provavelmente sim Mas possivelmente não Eu acho que muito Provavelmente sim Mas melhor do que isso É você eliminar o defensor Então aí a gente foi pra Realmente aqui E agora qual que é a estratégia? Mais uma vez A gente vai cortar o rei Então pra isso eu subi esse peão Não pra disparar o peão em si Mas pra cortar o rei E agora A gente deixa a torre longe Dispara o peão no pré-move Quando o rei estiver avançando Joga a torre pro outro lado Bem longe E continua no pré-move Não gastei nem 3 segundos E a gente conseguiu dar mate Então Técnicas De você jogar Com o tempo caindo Considerando o material Que o seu adversário tem Então bem legal Bem instrutivo Então é isso Meus amigos Mais uma vitória Aqui na nossa série Espero que vocês tenham gostado Essa foi por pouco Espero que vocês tenham gostado Aqui da partida do vídeo Muito obrigado Pela sua audiência Um grande abraço Pra todos vocês E até a próxima Valeu Tchau Tchau